A Dona Alice só precisou de dois dias depois da divulgação do sinal digital pra ir buscar o kit dela. Com o conversor agora ela tem uma imagem bem diferente da que a antiga TV de tubo transmitia. A velha companheira do dia a dia agora é digital. Agora as imagens das novelas, dos programas de receita, de artesanato que a Dona Alice adora estão repletas de qualidade. Tá dando até gosto de sentar aqui no sofá pra assistir TV agora, né Dona Alice? Tá dando gosto, sim, vale a pena agora, né? Porque tá muito bonito, primeiro era tudo embaçado, né? Mas depois que eu ganhei o kit, melhorou bastante. E não terminou por aí. A Dona Alice ainda é sortuda. Foi contemplada no sorteio entre os 127 mil kits que foram distribuídos. A senhora foi uma das contempladas na instalação premiada da Seja Digital. É, que coisa boa, né? É um cartão, um vale-compras no valor de 2 mil reais. O que a senhora vai poder usar pra fazer compras, pagar contas, o que a senhora quiser e esse dinheiro for útil pra senhora. Que bom, né? Gostei, né? Dona Alice, esse prêmio vem embora. Ah, vem. Como vem, né? Que a gente sempre precisa, né? Não pode dizer assim, não, não vem, vem, porque a gente tá sempre precisando, né? Aqui eu vou poder comprar alguma coisa, eu tenho certeza, né? Que vai ser bem útil pra mim. No último sorteio agora foram três pessoas de Campo Grande que receberam esse prêmio de 2 mil reais no valor de um vale-compras. O prazo pra desligar o sinal analógico foi estendido para o dia 31 de outubro. Mas desde o dia 14 de agosto as emissoras já têm autorização pra fazer isso. Afinal, o sinal digital tá aí e disponível pra população. E ainda tem 9 mil kits pra serem retirados de graça por quem é contemplado por algum programa do governo. Pra saber se você tem direito, é só ligar no 147. Ainda temos alguns kits de pessoas que ainda não retiraram, mas que ainda estão disponíveis, né? Bastando ligar no 147 fazendo como a Dona Alice fez. Fazendo o agendamento, a retirada e a instalação do kit pra usufruir dos benefícios do digital. E ter uma imagem perfeita e qualidade de cinema e som digital.